Fala rapaziada, Theo Santana, mais um vídeo hoje em um restaurante italiano aqui na região que a gente está aqui, que é a região nordeste da Itália, e aí eu vou mostrar um pouco para vocês do restaurante e o que vocês vão esperar, comida clássica aqui da região, hoje a gente já fez o almoço, fiz um vídeo mostrando para vocês e agora é um outro tipo prato assim, vamos ver o que a gente vai ter aí no restaurante italiano, muita gente que está no Brasil hoje vem da Itália e acho que os italianos comem só polenta ou vinho, como a gente está acostumado, principalmente na região de Santa Catarina, a gente acha, ah, italiano é polenta e macarrão e só, nhoque, mas tem várias comidas, cada região da Itália tem pratos típicos diferentes e é isso que eu vou mostrar para vocês, restaurante é logo ali na frente, vem junto que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai pedir ali. Essa aqui é a bandeira da região aqui, bem legal, a cor azul com uma águia, e aí o restaurante está logo ali dentro, então é um alcavalinho, fricheria, tratoria, bar. Vamos ali dar uma olhadinha, quem recomendou foi o cara do hotel, que está entrando aqui agora, vamos ver o que a gente vai encontrar. Tem muita gente, gente, está meio vazio ainda, pode ser pelo horário, 8h16 e aqui está um pouco do restaurante, né? Vamos ver se o pessoal vai receber. Esse aqui é o nome do restaurante, fricheria, tratoria, cozinha, casa linda. É que conta um pouco da história do local, esse aqui é o cardápio deles, o que eles têm aí, sopas, prime prate, praço principal ali, né? E aí, outro aqui, segundo prate, e aí o contorno, e o doce de la casa, e aí aqui é o fricheria, tutti é frito, aí o contorno de polenta. Eu acho que estava falando de polenta, brincando, e está aí, polenta. Uma lista de cerveja, e é isso, vamos ver o que a gente vai pedir aí. Uma taça de vinho, friou ali a região que a gente está, então ela fala que aqui da região o melhor são os vinhos brancos, tá? Então deu uma taça de vinho branco. E aqui uma garrafa de água, também frisante, dolomite, muito bonita a garrafa, impressionante, é uma garrafa de água com gás, né? Bem legal. E aqui normalmente na Itália, cara, quase três lugares desse serviço aqui, tem tipo um biscoito clássico, tipo um pãozinho seco assim, também bem típico da Itália em geral, né? Então todo lugar que a gente vai sempre tem esse aqui. É isso então, abrir a água aqui e aproveitar um pouco dessa taça de vinho branco. O restaurante está logo ali atrás, muito legal. Cara, é difícil em um restaurante italiano que seja um vinho ruim, realmente os caras sabem servir muito bem. Bom demais. Como de praxe, normalmente na Itália, cara, eles servem um prato de, olha aí, salame, né? Esse aqui é um outro tipo de peito aqui, olha só, muito legal. Aí o presunto, queijo parma ali. Muito legal. Vou ficar saindo do prato. Opa, coisa trabalhando. Não saiu, mas aí, ó, vários tipos de salame, realmente os caras sabem servir isso aqui, né? Olha aí. Textura disso aqui. O cara pega um pãozinho que vem nesse sexo aqui, ó. Aí a campanha com salame aqui, ó. Você joga aqui em cima, aí tá pronto. É isso. Cuidado. O prato aqui, ó. Hum. Vale. Um dos maiores motivos que eu vim pra Itália é só pra comer isso aqui. É realmente, cara, o italiano sabe fazer salame. E presunto de parma. Bom demais. Um lindinho. Cara, é bom demais. Esse aqui, não sei o que é, mas eu acho uma gordura, cara. Vamos experimentar se botar no pão aqui. Não faço o mínimo de ideia que é, mas muito bom também. Impressionante. Cara, então esse aqui é o prato. Comida clássica aqui da região. Olha só. Isso aqui é a polenta clássica. E aqui tá essa pasta aqui, que ela é feita de uma massa com queijo. E é queijo, cara. Então é queijo, tipo como o meu pai comia, na verdade, né. Um queijinho aqui. E aí acompanhado com uma polenta. Não tem como ser mais pesado que isso aqui. Mas é a comida mais clássica aqui da região de Friulha, Veneza e Júlia. Friulha e Veneza e Júlia. Olha só. O nome disso aqui é frico. Talvez minha pronúncia esteja errada, mas é o quê? É queijo, batata e polenta, cara. Realmente é uma explosão de calorias, né. Vamos ver se é bom. Vamos ver se esse frico é bom, mas é uma das comidas mais clássicas aqui da região. Cara, realmente é bom. Você mistura com a polenta aqui, ó. Queijo e aí batata, né. É muito pesado. Tem que ter um ketchup, alguma coisa pra uma mostarda, uma pimenta, porque realmente ele é muito pesado. E o mais local mesmo, que eles colocam um pedacinho de cebola, cara, pra deixar mais crocante assim. Então, tem um pouco de cebola aqui também. E o pai fazia bastante disso, cara. Que é tipo o ovo com queijo, ele fazia bastante. E aí, cara, é como a gente tá em Santa Catarina. Realmente o pessoal tem um pouco da culinária italiana, né. Mas, cara... Cara, aqui é um pró seco, que é dessa região aqui também. Na verdade, é um champanhe, mas só pode ser chamado pró seco, se ele for produzido aqui, né. Então, a mulher trouxe pra mostrar aqui. É acompanhado com um prato clássico aqui da região. Então, tem que ter um pró seco, né. Um pró seco da região, um queijinho e uma polenta. Bom demais. Cara, eu vou te falar pra vocês que é que nem os queijos que me assistiram. O queijinho que eu ia fazer vai em Santa Catarina. Muito parecido. Parece que eu tô comendo o queijo da Tia Silesia. Minha tia, se você quiser conhecer a Tia Silesia, vão lá e pede pra ela fazer o queijo da Tia Silesia. Que é muito parecido, cara. Impressionante. Eu tô ligando as coisas. Polenta, montácio. Parece que eu tô em Santa Catarina. Esse aqui é um tipo de vinho da região. Na verdade, é um vinho doce, né. Então, cara, ele é muito doce. Eu até achei que ia ser enjoativo de ter um doce que ele é. É mais uma sobremesa do que um vinho em si, né. E aí, ela trouxe pra gente experimentar. Hoje, no restaurante que a gente foi também, eles serviram isso aqui. Mas, cara, é muito doce. É impressionante. Mas com um queijo da região aqui, que é um queijo bem apimentado, aí os dois acabam combinando bastante, né, cara. Realmente, esse queijinho aqui com esse vinho, é excelente. Cara, hoje é o segundo restaurante que a gente tá. Eles servem o Ramadolo. Ramadolo, esse vinho aqui, ó. Se você olhar a cor, é uma cor como se fosse uma laranja. É um vinho doce, que ele é servido normalmente gelado, pra, no final do jantar, assim. Eles servem, ele é muito doce, na verdade, cara. Cara, é doce demais. E aí, o pessoal serve. Hoje, nesse restaurante que a gente tá nessa região aqui, serviram. E hoje, no almoço também, o cara ofereceu pra gente. Ele é bem gelado, mas... Parece que o cara tá tomando uma água com mel, assim. Mas, é bom pra combinar com queijo, né, ou seja, principalmente queijo azul, né, ou blue cheese. Mas, a gente tá comendo queijo, então, fica bom demais. E aqui, é o famoso panacotta, né. Já vou deixar um pouquinho aqui ainda. Mas, é a comida clássica também, italiana, panacotta, tiramisu ou salada de frio. Pra fechar, o macchiato, que é o expresso com leite, né. Normalmente, pra fechar a refeição, é esse aperitivo aqui, que eu não vou treinar, que ele é muito doce. E aí, o expressozinho aí, italiano. Até o copo, ele vem quente, cara. Realmente, é impressionante. É, bom demais. O expressozinho. Pra quem tem curiosidade, quanto é que a gente gastou, o total deu 44 euros, para todas as comidas que eu mostrei pra vocês aí, né. Tá esperando pra pagar. E aí, provavelmente, da gorjeira, que eu tenho 45, 47 euros. Um restaurante é esse aqui. Flecheira e Alcavalino. Tô esperando ali, que a gente tá esperando pra pagar aqui. Um pouco da parte do bar. E lá fica onde a gente tava jantando ali, né. Tô esperando. Aqui ele tem algumas comidas típicas da região, que é panacota, torta de mele. E aí, ali eles tem alguns presuntos clássicos que a gente comeu ali, né. Mel e tudo mais. Sabe só esse pão, que legal. Um pão mais típico aí da região. Farinha também. Bem legal. E ela tá esperando pra gente... A bandeira ali atrás, que eu tinha mostrado pra vocês, aqui também. E tá esperando. Outras bebidas típicas aí. Esse vinho doce, se borna. Que é o que a gente provavelmente experimentou ali, eu acho. E aí, algumas bebidas aqui. Cara, a gente tá saindo aqui do restaurante. 44, 45 euros aí. Deu umas gorjetinhas ali. Mas já tá escuro agora. Tem que voltar pro hotel. Restaurante bom. Comida clássica da região. Principalmente, cara, a gente pegou um prato de presunto. A gente pegou uma água grande. Um pró seco. Um branco, um roxo. Depois, mais um doce ali. Aquele clássico que eu mostrei pra vocês. E aí, depois, uma panna cotta. E aí, os dois pratos ali. Cara, tá bom. É o preço, normalmente, que a gente gasta aí. Qualquer restaurante que a gente vai na Itália. 50, 40 euros. 50, 40 euros. Se a gente dividir por duas pessoas, em média, é 22 euros pra cada um. Pra todos os pratos que a gente mostrei ali pra vocês, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Continuar fazendo mais vídeos aí. Mostrando sobre esses restaurantes que a gente conhece aqui pelo mundo. Principalmente Itália, Alemanha, Espanha, Áustria. Onde a gente estiver aí, eu vou mostrar pra vocês. E se inscreve no canal, galera. Tô fazendo isso aí pra vocês. Um pouquinho aí desse canal aí que tá crescendo. 244 seguidores. A gente atingiu aí hoje. Já é uma felicidade pra mim. Pra quem começou aí com esse canal. Não tinha nada. Então, já tem 240 seguidores. Tá bom. Quero ver se chegou a 244 mil. Mas aí vai levar um tempo ainda, né? Mas é isso. Vambora. E aí, terminar o vídeo por aqui. Um abraço a todos. Se inscreve. Até mais. E aí, se foi.